Mesmo com a pandemia, não podia parar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A equipe da Secretaria de Assistência Social de Chopinzinho ficou preocupada e se sentiu na obrigação de manter o vínculo com os atendidos. Com isso, começou a levar nas casas os materiais, para que todos pudessem desenvolver as atividades no lar. Logo após a entrega dessas atividades, tem um monitoramento dos professores, dos orientadores, e eles aceitaram, assim, a aceitação das famílias foi bem legal, tanto das crianças, adolescentes, como dos idosos. O programa tem aproximadamente 400 participantes. A gente tem, assim, de idosos que a gente atende, tanto aqui no CRAS Central, o CRAS de Nossa Senhora Aparecida e as duas áreas indígenas, dá mais uma média de 100 idosos. E crianças e adolescentes, a gente tem, assim, uma média de umas 260, entre criança e adolescente que a gente atende, tanto aqui como nas duas áreas indígenas também. Os materiais são entregues a cada 15 dias. Um exemplo do artesanato, tudo que a professora do artesanato iria fazer com eles aqui, eles estão levando na casa, estão orientando, é levado até o modo de construir, tudo, né, explicadinho para eles, e todo o material. Se eles precisarem de lápis de cor, a gente está fornecendo o lápis de cor, a borracha, os papéis, todo o material que forem usar, a gente está levando junto. A entrega dos kits é realizada com segurança pela equipe e seguindo as normas da saúde. A gente está indo com orientações da saúde, com máscara, luva, né, e mantém o distanciamento, não é, eles não entram na residência, eles atendem a pessoa, a família lá fora, explicam. Continuam em funcionamento todos os programas desenvolvidos para as famílias pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho. A gente tem outros programas também, né, que a gente já está fazendo essas atividades à distância, monitoradas pelo WhatsApp, por telefone, porque assim, não tem como ficar sem uma atividade, uma ligação com a gente nesse período, né, infelizmente, enquanto durar a pandemia, a gente vai ter que seguir nesse ritmo, nesse alinhamento.